Boris C10, o cara das bandas Ali da enxada, mas foi numa festa de vaquejada Lá pras bandas do sertão, viu a morena na arquibancada Gritando ganha um beijo se for campeão E o vaqueiro ganhou A vaquejada aí foi campeão E o vaqueiro ganhou A morena mais bonita do sertão E o vaqueiro ganhou A vaquejada aí foi campeão E o vaqueiro ganhou A morena mais bonita do meu sertão Alô, minha vaqueira, vai! Quem nunca se apaixonou por uma morena, hein? Essa é a história de um bom vaqueiro Que toda vida correu vaquejada Sempre viveu com pouco dinheiro A companhia do cavalo e da enxada Mas foi numa festa de vaquejada Lá pras bandas do sertão Viu a morena na arquibancada Gritando ganha um beijo se for campeão E o vaqueiro ganhou E o vaqueiro ganhou A vaquejada aí foi campeão E o vaqueiro ganhou A morena mais bonita do sertão E o vaqueiro ganhou A vaquejada aí foi campeão E o vaqueiro ganhou E o vaqueiro ganhou A morena mais bonita do meu sertão O vaqueiro ganhou O vaqueiro vai apaixonar Cama no piseiro A pegada é diferente Janício Janício Comigo a pegada é diferente Você veio com esse cheiro Bagunçando eu Mas meu coração já tava preparado Tava preparado pra dizer adeus Dizer adeus ainda Tô apaixonado Conto uma mentira Fala que não me deseja Ou então cala essa boca E me beija E eu entrego meu coração De bandeja Então minha mão de sobremesa Calda de beijo doce Pegada quente Tu sabe que comigo O serviço é diferente Hoje tu mata a fome Que tava da gente Então minha mão de sobremesa Calda de beijo doce Pegada quente Tu sabe que comigo O serviço é diferente Hoje tu mata a fome Que tava da gente Confessa Que a minha receita Não sai da tua mente Confessa Que a minha receita Não sai da tua mente Saiu, bebê Vai ficar na tua cabeça, viu? Você veio com esse cheiro Bagunçando eu Mas meu coração já tava preparado Tava preparado pra dizer adeus Dizer adeus ainda Tô apaixonado Eu conto uma mentira Fala que não me deseja Ou então cala essa boca E me beija Que eu entrego meu coração De bandeja Então minha mão de sobremesa Calda de beijo doce Pegada quente Tu sabe que comigo O serviço é diferente Hoje tu mata a fome Que tava da gente Então minha mão de sobremesa Calda de beijo doce Pegada quente Tu sabe que comigo O serviço é diferente Hoje tu mata a fome Que tava da gente Confessa Que a minha receita Não sai da tua mente Confessa Que a minha receita Não sai da tua mente Janice Briguei, bebi, me excedi Mas o errado tava bem aqui Eu não vi Mas quando a noite cai Arrependimento cai Vendo você fazer a mala Vou perdendo a minha paz A casa em silêncio Meu coração gritando Pra tu voltar atrás Ai, 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 ai Mas quando a noite cai, o arrependimento cai Vendo você fazer a mala, vou perdendo a minha paz A casa em silêncio, meu coração gritando pra tu voltar atrás Ai, 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 ai Joga essa mala fora, que ninguém vai embora Daqui você não sai Droga essa mala fora Que ninguém vai embora Aqui você não sai Daqui você não sai Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava dando certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem, bebê Aí cê vê atrás de mim Genício! Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava dando certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Eu já tava bem Faço o rio que vai diferente, viu? Genício! Cala no piseiro Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou Que a boca que falou Que amou Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou E apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da tua vida Seja um livramento E apesar de não valer E apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o conta Se você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem como esquecer não Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou Que amou Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou E apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da tua vida Seja um livramento E apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o conta Se você segue sendo A maior saudade De todos os tempos 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 Tô aqui bebendo em um botequinho Na esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro De trabalho Já é realidade Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu Nunca mais recaí Só que agora perdeu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 992-100-03 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, 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 cerveja Fui atrás de você Lembrei que tô bloqueado O jeito é beber Tchau Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu Nunca mais recaí Só que agora perdeu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 992-500-03 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, cerveja Dama no piseiro do genício Oh, suiga Essa pra se apaixonar Vem com o genício Perdoa se tô te ligando Amor nesse momento Mas fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei que tô quebrando nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que tô morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Vida Devolva as minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva-me o ar Sem o teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Perdoa se tô te ligando Amor nesse momento Mas fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei que tô quebrando nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que tô morrendo Morrendo por dentro E é tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva as minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva-me o ar Sem o teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor A piseira apaixonada Céu de início Essa é a canção mais apaixonada que você vai ouvir, viu? Amar no piseira Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Difícil perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade de gritar teu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade de gritar teu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir Nem poderia Eu não tenho ouro Nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Só quero teu amor E mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais E as noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo demais E as noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Uma música apaixonada Vem com o Janício Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir Nem poderia Eu não tenho ouro Eu não tenho ouro Nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Só quero teu amor E mais nada Você precisa entender Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais E as noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo Demais E as noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Te amo demais, bebê Janício Chama na rochadeira do Janício Aí, bebê Chegou na minha cama Com uma rádio bandidona Mandou a ideia Cuidado, não se apaixona Falou que era treinado E só se envolvi uma vez E o que aconteceu Que ela tá querendo replay Tô entendendo nada Malvadona sentou Ainda fico apaixonada Ela chonou na bota Bota, botadinha saliente Chonou na bota Bota, botadinha saliente Botei de ladinho Botei atrás e na frente Que botada louca Que botada diferente Ela chonou na bota Bota, botadinha saliente Chonou na bota Bota, botadinha saliente Botei de ladinho Botei atrás e na frente Que botada louca Que botada diferente Chegou na minha cama com barra de bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinado e só se envolvi uma vez E o que aconteceu que ela tá querendo replay Difícil, tô entendendo nada Malvadona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente É a rochadeira do Janice Chonou na botadinha, não foi bebê? Que curiosa, ou quer saber se o papai tem um macete E se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda a tua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar tua bunda E quer saber se o papai tem um macete E se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda a tua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar tua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando É a rochadeira do Janice, o bebê? Depende Que curiosa Quer saber se o papai tem um macete E se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda a tua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar tua bunda E quer saber se o papai tem um macete E se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda a tua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar tua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá Ou quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Chama, chama, chama a rochadeira do Janice Que curiosa Aumenta o som do paredão que lá vem pedrada Bora, 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 que hoje é dia E eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas que gostam de cachorrada Bora, bora, que hoje é dia E eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas que gostam Sequência de batadona na rabada Essa malvada Sequência de batadona na rabada Ela só quer socadão sentadinha e rebolada Você pá, 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 pá Nessa malvada Ela só quer socadão sentadinha e rebolada Você pá, pá, pá Tá nessa malvada Ela só quer socadão sentadinha e rebolada É só pá, pá, pá Vá nessa malvada Só na sacanagem, viu? Vem, vem, vem na rochadeira do Janice Bora, bora, que hoje é dia E eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas que gostam de cachorrada Bora, bora, que hoje é dia E eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas que gostam de cachorrada Sequência de batadona na rabada Essa malvada Sequência de batadona na rabada Essa malvada Ela só quer socadão sentadinha e rebolada Você pá, pá, pá Para essa malvada Ela só quer socadão sentadinha e rebolada Você pá, pá, pá Para essa malvada Ela só quer socadão sentadinha e rebolada É só pá, pá, pá Tá nessa malvada, só que é só cada um Sentadinho e rebalada, é só pá, pá, pá Tá nessa malvada A sacanagem é doadeu Xô, lixo! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Me dá o cu Puxando o farinho Dois e o robinho Dois e o robinho Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal